Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, ontem durante as nossas lives da Twitch a gente reagiu ao Super GT testando o novo Forza Motorsport, que é um cara que eu confio porque ele já jogou muito o Forza Motorsport 7 pra trás, inclusive ele participou de campeonatos. Hoje ele é patrocinado pelo Gran Turismo, eu não sei se ele pode falar muito bem do Forza Motorsport, mas com base na experiência dele e de outros jogadores também, eu anotei o feedback de alguns jogadores. Então com base no comentário desses jogadores a respeito do novo Forza Motorsport, a gente pode tirar algumas conclusões e trocar uma ideia aí nos comentários. Antes que apareça um hater aí, essa gameplay do fundo é do meu amigo Don John Song, tá? Ele é meu amigo desde o Forza Motorsport 3, então ele fala pra mim, Mouca, você pode pegar tudo. Então pelo que eu vi do comentário do Super GT, a jogabilidade parece ser familiar para os antigos fãs da série Forza, indicando que a essência da jogabilidade permanece constante com os títulos anteriores à franquia. Quem jogou o Forza Motorsport 7 e quem joga ainda, dá pra ver que a movimentação dos carros, o posicionamento, a suavidade na movimentação permanece praticamente a mesma. Ou seja, se você é como eu, que gosta de jogar na câmera externa, pode ficar tranquilo que vai ser muito bom. Eu vi o feedback de alguns jogadores no Twitter dizendo que no volante melhorou demais em comparação ao Forza Motorsport 7, então se você gosta de jogar no volante, na câmera interna também tá muito bom. Eu sabia que eles não iam mexer nessa fluidez da câmera externa, porque em time que tá ganhando a gente não mexe, né? E pra quem não sabe, Forza Motorsport, Gran Turismo, esses são os jogos que eu gosto e eles são simcade, tá? Se você busca por um simulador, você tem opções como iRace, tem um acerto com as competiciones, se tiver outra aí, comenta aí também que eu quero saber. Então, a proposta do Gran Turismo, Forza Motorsport e Fórmula 1 não é ser um jogo 100% simulador. Não é à toa que eles são os mais populares. A respeito das assistências, o jogo oferece opções de personalização de assistência e níveis de dificuldade, permitindo aos jogadores que se adaptem à experiência de acordo com suas preferências e habilidades. Como o Super GT é um jogador experiente de Forza Motorsport, ele tava jogando sem controle de tração, estressamento de simulação, tudo desligado e ele praticamente tava jogando como ele joga o Forza Motorsport 7. Então, a gente não vai ter muita dificuldade em se adaptar, principalmente a gente que já é acostumado com Forza Rorais e Forza Motorsport. E vai ser uma porta de entrada muito boa aí pra novos jogadores que querem começar aí no simcade e depois partir pra um simuladorzão. Ele tava jogando no nível de dificuldade 6 barra 8. A inteligência dos oponentes parece ser desafiadora, embora alguns momentos de comportamento estranho. Eu também percebi que do nada eles começam a sair pra fora da pista, eles têm aquele problema de agrupamento excessivo, que fica um monte, aquela fila tampando a pista, então é muito chato. Às vezes na largada você consegue ultrapassar todo mundo pelo lado de fora da pista. Eu acredito que conforme o pessoal vai jogando, a inteligência artificial vai coletando dados dos outros jogadores. Mas ele disse que foi em alguns momentos e ele tava jogando no 6 barra 8, que já é um nível alto de dificuldade. Mas conforme ele vai ultrapassando o pessoal, do terceiro lugar pra frente aí a gente já tem um pouco de dificuldade a mais. Então é meio que simulando aí o nível de habilidade da inteligência artificial. Ele fala que a física do jogo é descrita como meio termo entre um jogo de corrida arcade e um simulador mais realista. Mas essa é a proposta do Forza Motorsport, Gran Turismo e Fórmula 1. É um simcade. É uma mistura de um jogo arcade com um simulador. Porque muitos jogadores buscam meio termo. Porque não é todo mundo que tem grana aí pra jogar um iRacing da vida, né? E um kit de simulador aí de 7 mil, 5 mil reais, dá pra montar um já, né? Então eu gosto dessa proposta do Forza. Se você gosta, deixa nos comentários. Eu gosto desse meio termo. A gente tem aquela pegada simcade e aquela pegada simulador. E quando eles se misturam junto com a câmera externa que eu gosto muito, eu sou muito fã dessa franquia. Se o Gran Turismo 7 tivesse essa suavidade na câmera externa, eu estava com o meu Playstation 5 até hoje. No modo campanha ele fala sobre o sistema de progressão, onde os jogadores podem nivelar seus carros e desbloquear peças com base em seu nível de carro. Adicionando uma camada adicional de estratégia à progressão do jogo. Eu tô bastante curioso sobre esse sistema. Eu vi que o R12 Gamer não gostou. Agora só jogando pra saber por que não. Eu vi que o pessoal do iRacing gostou e até comparou com o jogo RPG. Eu sinceramente não sei o que significa um jogo RPG e o que tem a ver com o Forza Motorsport. Se você puder comentar aí pra me saber, eu agradeço. Os gráficos do jogo foram elogiados, especialmente nas corridas noturnas. Eu gostei demais das corridas noturnas, desses jogos da nova geração. Eu joguei no Gran Turismo 7 e achei muito bonita as corridas noturnas. E nesse novo Forza Motorsport também tá muito bonito. Não tá aquela escuridão 100%, que você só vê o farol do carro. Eu acredito que é por causa dessa nova tecnologia aí de iluminação, né? Que ficou bem mais bonito do que antes. Antes tava muito escuro, velho. Muito chato correr em Le Mans, naquela escuridão. Agora tá muito bonito. Deixa aí nos comentários o que você achou das corridas noturnas também. Eu fiquei surpreso porque o Super GT, ele é patrocinado pelo Gran Turismo, né? E lá na gringa, rola muito essas brigas que tem aqui no Brasil de console e de jogo também. Gran Turismo e Forza Motorsport, eles são rivais, né? Mas o Super GT expressou bastante otimismo em relação ao jogo. Sugerindo até que é uma adição bem-vinda à série do Forza Motorsport. E ele fala que parece ser uma experiência divertida e envolvente. Ele gosta do Forza Motorsport, tanto é que ele já chegou jogando de boa. Eu vi que outros criadores de conteúdo ficou passando mal. Principalmente os que não têm experiência com jogos de corrida, né? Que aqui no Brasil a gente vai ter muito criador de conteúdo aí que não joga jogos de corrida. E vão jogar o Forza Motorsport e a gente não vai ter uma gameplay de muita qualidade. Eu tô surpreso que o Stereo ainda não tá jogando o novo Forza Motorsport. Ele até apareceu na minha live ontem falando que o The Crew tá igual o Forza Rorazio. Eu acho que ele tava me barulhando. Mas vamos ver depois. Eu tô doido pra ver a gameplay do Stereo e a gente vai reagir a ela também. Hoje eu aproveitei que um ProPlayer chato tava disposto a conversar comigo. E a respeito do novo Forza Motorsport, ele falou que a física da condução está bem melhor. Os carros têm uma sensação mais sólida e realista na pista. Eliminado a sensação flutuante. Eu sinceramente sinto essa sensação de carro flutuar em jogos como The Crew, Need for Speed. Que você tá andando na pista e o controle não te dá feedback nenhum. Agora o Forza, eu gosto muito do feedback do Forza. Mas esse cara é injulado. A inteligência artificial tá mais competitiva e divertida e desafiadora. O jogo melhorou muito por causa das estratégias de corrida, parada nos boxes, troca de pneu, gerenciamento de combustível. Adicionando mais camadas de estratégias na corrida. A gente só vê isso no Forza Motorsport 7 na categoria GT, que é de simulação de dano e tem que entrar no box. Mas o nível é muito abaixo se comparado com esse novo Forza Motorsport. Lembrando que na Global Cars ainda tem um Forza Motorsport 7. Link da Global na descrição. O jogo possui gráficos de alta qualidade, com ambientes detalhados, iluminação dinâmica e suporte para ciclos completos de dia e noite. Bem como condições climáticas. O jogo suporta ray tracing a 60 fps durante a jogabilidade e oferece 3 modos visuais para você escolher. Incluindo um modo de desempenho com a opção de ray tracing ativado. Eu espero que esses 3 modos estejam disponíveis nos 2 consoles. Mas eu acredito que vai estar sim. Eu não vou me estender muito. Tem muita gente aí para a gente analisar. Mas antes eu preciso do seu feedback. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aí. Porque assim eu vou analisar o feedback de outros jogadores e conversar com outros jogadores que estão testando o novo Forza Motorsport e trazer tudo aqui para você. Deixa o like, manda um salve nos comentários e até o próximo vídeo.